Maravilha 2 é o número que o Atlético persegue hoje. É um número santo que a gente... Mas, Leozinho, como é que pode esse negócio de 2, 2, 2, 2, 2, vai 5 vezes. Então, vou repetir a pergunta já feita hoje. Um raio cai no mesmo lugar quantas vezes, Dadá? Hoje vai ser a quinta. A quinta vez que o raio vai cair no mesmo lugar. Os raios não caem duas vezes no mesmo lugar. Eles podem até não cair duas vezes neste lugar aí. Mas, na cidade do Galo, eles caem duas, três, quatro e, quem sabe, até cinco vezes. Foi assim na Libertadores, em 2013, contra o Nils e o Olímpico. Depois, na Copa do Brasil, do ano passado, diante de Corinthians e Flamengo. É, para o time atleticano ter que vencer por dois gols de diferença, isso já virou rotina. Esse é o espírito que o Atlético tem, principalmente nos jogos como esse, onde você precisa de um resultado, precisa fazer dois gols de diferença. Então, é o tipo de jogo que os jogadores aqui do Atlético aprenderam a jogar. Para esta partida, diante do Colo Colo, se vencer por 2 a 0, a vaga nas oitavas de final fica garantida. Isso é bom, para não precisar se proteger, nem depender que um raio caia também, lá em Bogotá, na partida entre Santa Fé e Atalas. Para ajudar nos raios, Levir sinalizou. Patrick vai para a vaga de Marcos Rocha, vetado pelo DM, assim como Léo Silva, que deixou o lugar para Ed Carlos. Tem ainda Dátulo, que pode ser que jogue de volante, já que Donizete está fora. E Guilherme, de titular, que pode fazer o papel de Zeus. Cada oportunidade é uma batalha, uma guerra a ser disputada. E sem dúvidas, eu particularmente estou muito preparado e já pronto para que esse jogo chegue. E a gente possa fazer o que mais gosta, com felicidade, com alegria. Quem sabe, vencer. O Colo Colo poderá ter até sete desfalques para esta decisão. Com isso, mais facilidade para o ataque atleticano. Com o gol já marcado na Libertadores, Lucas Prato sabe muito bem o que precisa fazer para sair legal na foto. E para que lado esse raio realmente precisa cair. Jogamos em casa e temos que pressionar, como pressionamos a Santa Fé, no primeiro minuto. Intentar convertir o gol rápido, mas sem desesperar e sem dar opções a eles. Jogar ordenados e tácticamente e saber que depende só de nós e de ninguém mais. Tá da maravilha, tá aí então. O time todo confiante nesse raio que vai cair de novo. E eu fico tranquilo também, Leozinho, porque o Guilherme, ele tem um cálculo muito grande. Então a prefeitura podia perguntar ao Guilherme o que ele tem que fazer para esse viaduto não cair aí por causa de cálculo. Porque o cálculo estrutural do Guilherme é 100%. Procura o Guilherme. Agora, quanto ao jogo, eu não sou de pipocar, não. Não sei se eu sou um cara muito animado, muito motivado. 4x1, Galo. 4x1, Galo. Pato 2. Ó, e é ruim de duvidar de dar da maravilha. Olha só o que aconteceu na tramela da semana. Caldense 1x0. Classificando a final, vai manter a visibilidade bicampeã mineira. Vem mais uma estrelinha aqui. 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 Cruzeiro 2x0. Mesmo com o empate, o Cruzeiro se classifica final, 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 final. Mas não é isso que nós queremos. Queremos 2x0. Pronto, acabou, pronto, acabou, pronto, acabou, pronto, acabou, pronto, acabou, pronto, acabou. Empate de novo, tá bom? Vai ser empate, vai ser empate, vai ser empate. Eu tenho a voz mais ativa, mais criativa e o pessoal acredita mais no Rei Dadá, né? Então, 2x1 pro garfo, 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 garfo. 2x1 pro galão, 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 galão. Leozinho, pela 16ª vez eu acerto. O Dadá é o máximo. E quando eu digo que eu sou o máximo, Leozinho, completa a frase. Você tá falando só? 10%. E quais são as vezes do atleta se classificar? Pra mim, 100%, porque não vai meter 4. Quanto, Sérgio? 10%. Nada vem cá ver essa matemática, então, de pertinho aqui, a classificação do grupo 1, que é o grupo do Atlético. Santa Fe é o primeiro colocado com 9, o segundo colocado com 9, o Atlético tem 6. Tem que vencer esta noite, na Independência, por uma diferença de dois gols. Possível? Não, eu tenho outro gol. 4x1, galão. É Dadá, é o rei que tá falando. 4x1, galão. Você tá rindo por quê? Você tá em terceiro lugar no grupo, tá com essa risada. Não, mas acabou o jogo, nós também estamos classificados. É classificar. Não, mas você não tem bala de cristal, mas não, sua bala de cristal já era. Gastou no clássico? Olha lá. Vai, pega isso, vai cair. Aqui, ó.